Estressado, filho. Olha. Ele quer pegar o ursinho. Ele quer pegar o ursinho. Pega o ursinho. Olha, ele pega o ursinho. Pega o ursinho. Ah! Pega o ursinho, Bilu. O que você tá fazendo com o ursinho, Bilu? O que você vai fazer com o ursinho, Bilu? Você tá pegando o ursinho das crianças, Bilu. Tá pegando o ursinho das crianças. Olha que cachorro sem vergonha. Ele vai levar o ursinho lá pra fora. Ele gostou do ursinho, rapaz. Ele vai acabar com o ursinho. O que você tá fazendo aí, Bilu? Dá aí, ursinho, Bilu. Olha o ursinho, Bilu. Olha o tanto que ele gosta de morder. Que não para de morder o ursinho. Olha, olha. O que você vai com o ursinho, Bilu? Hoje não vai sair, não, viu, Biluzinho? Não vai passear, não, viu? Tá bom, viu, Bilu? Vou guardar o ursinho, senão você vai arrebentar com ele. Não, você vai levar o ursinho, Bilu? Não, você vai, Biluzinho? Sorta aí, Bilu, sorta, sorta. Sorta, Bilu, sorta aí, sorta. Sorta aí, Biluzinho, sorta. Ava a boquinha, Bilu. Ava a boquinha aí. Onde você vai com o ursinho? Olha o ursinho. Ai, que filho da mãe, rapaz. Não tem ninguém, tá sozinho aqui, ó. Ele pega pano e faz um regaço aqui no quintal. Dá o ursinho aí, Bilu. Você vai ter que ficar com esse ursinho agora, né? Quer dormir junto com o ursinho? Será que vai amanhecer inteiro? Aí, pessoal, quem puder aí dar um joinha, curte o vídeo, talvez não pode ter graça, não vai aprender nada. Mas é isso aí, ó, quem gosta de animal, esse Biluzinho vai crescer no canal aí, ó. Acho que tem, se tiver, três meses, dois, mês e meio. Quase morreu esse dia. E esse canal aqui é exclusivo pra nós mesmo. 50% é pros inscritos. E vai demorar a render alguma coisa, né? Porque eu tô com 32 inscritos, ó. Um mil. Acho que tem que ter quatro mil horas assistidas e mais de mil inscritos pra começar a render um pouco. Mas eu tava vendo aqui, ó. Duas... Tem um canal aí que o rapaz tem dois mil inscritos. Tava rendendo 50 dólares. No dia de hoje, acho que tá cinco e pouco dólares, dá 250 reais. Começou o primeiro pagamento, metade eu vou ajudar aí o inscrito. Aí vocês veem os problemas que tem aí, dá ver com ter alguma coisa que eu puder fazer, eu vou fazer pra ajudar. Porque eu... É que eu tenho vontade, entendeu? Falei, o único jeito de eu poder ajudar alguém vai ser na internet, nessas coisas. Porque hoje em dia, muitas pessoas têm vontade de ajudar. Só que não tem condições financeiras. E esse meio de comunicação é um jeito que circula fácil no mundo, entendeu? E vamos ver aí, ó. Quem quiser apoiar o canal, apoiar a minha ideia, tô aí. Muitos podem duvidar de mim, porque vão falar que eu não vou... Só vou pegar dinheiro e... Só tô falando isso aí agora, pra me conseguir, depois eu vou parar. Mas não é não, vocês vão ver. E outra coisa, as pessoas podem descrever do canal, aí eu fico do zero de novo, não tem como fazer nada disso. Eu preciso e dependo de vocês e... Porque não tem graça, né? Um youtuber ter um canal sozinho, sem ninguém. Aí muitos ficam... Seguindo, só seguindo, não ganha nada. Talvez tá precisando de alguma coisa. É, eu não quero ficar falando dos outros... Canal, dessas pessoas, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero poder ajudar e poder repartir, se eu tiver lucro desse canal. 50%. Entendeu? Aí eu vou postar, tudo certinho. Eu fazendo essas coisas aí. Coisas que eu não entender e... Se tiver difícil, eu vou postar aí também. Pra pedir ajuda de vocês aí. Opinião, essas coisas. Qualquer sugestão, pode deixar no comentário. Né, Bilu? Tá acabando com o urso. É por aí mesmo. Que Deus abençoe todo mundo. Até o próximo vídeo.